Olha ele! É o momento, pai Moreno! É o momento, pai Moreno! É o momento, pai Moreno! Olha os caras, olha os caras, os caras do roleinho dos caras. Os caras do roleinho dos caras lá, arrumaram alguma coisa lá? Que boate! Os caras lá arrumaram, nem falei com os caras não. Até que os caras virou alguma coisa naquela boate lá no Sonex. Que boate! Que boate! Que boate! Que boate! Que boate! E Duarte, tá matando o time hein Du! Que boate! 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 Faz um gol pra mim! Faz um gol pra mim, Moreno! Aí Moreno, faz um gol pra mim! Que boate! Que boate! Que boate! Olha o que eu sei! Que boate! Não chega, né? Não chega, né? Escanting! Escanting! Voando hein mano, ta voando hein? Voando pô, pra ver se não consegue pegar e manter a forma aí, tamo muito fadigado. Ave Maria! Good Shader, Shader, Shader Peru! Bota aí, bota aí! Ave Maria! Não, 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 não! Olha lá, olha lá! Cadê? Olha lá! Olha lá pô, olha lá! Nossa!